Gente, olha só o que eu encontrei no meu tomateiro, a largata que come os tomates, as folhas de tomates. Olha só, eu vi que esse tomate aqui estava comido, e eu procurei, procurei e não achei ela, a largata. Olha só, até o talinho em cima ela cortou, e ontem eu vim aqui, e olha o que eu achei, ela ainda está viva, está cheia de uns ovinhos brancos em cima dela. Sabe o que é isso? É um tipo de vespa, ela coloca os ovos dela na largata do tomate, e quando esses ovinhos racharam, eles vão comer a pobrezinha da largata de dentro para fora, olha que coisa terrível, você perder a vida desse jeito, ser comida viva. Coitadinha da largatinha, de vez em quando, eu acho que essa largata, eu acho que ela vai se transformar em um tipo de borboleta. Eu nunca vi como é que é, vou ter que pesquisar, não sei se é bonita, não sei se é feia. Mas mesmo assim a pobrezinha, olha, ainda está viva, os filhotes da vespa, quando vai rachar dentro dela, não, quando rachar, eles começam a comer ela. Olha que coisa, não sei se eles já racharam ou não, olha só, vespa, é um tipo de vespa que coloca esses ovinhos aqui. É bom, eu acho, para quem planta mil pés de tomate, ter esse tipo de vespa, é um controle biológico, biológico, sem colocar veneno no tomateiro. Olha só, esse ano eu não tive problema com elas, teve um ano que eu tinha um tomate, estava tão cheio de folhas, cheio de folhas, e ela estava comendo feito louca. Eu não conseguia achar ela, aí eu coloquei umas folhas de jornal debaixo do pé do tomateiro, aí você vê o cocô dela no chão, aí você dá para apontar. Em que lugar ela está no tomateiro. Mas quem tem muito disso aí, é um problema muito grande. Olha só. 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 Olha só.